E hoje vamos arrancar aqui o Paris Nice. Nós no primeiro episódio tivemos muito mal, a nossa equipa não teve nenhum resultado de jeito, não conseguimos ir para fugas. Mas desta vez vamos ter a equipa toda na melhor forma e vamos ter a melhor equipa, não cometemos o mesmo erro. Pois a maioria dos ciclistas que estiveram na primeira não vão estar aqui. Vamos ter Zotor, Wazard, Rachenbach, Brenner, Matteo Trending, por isso tem tudo para dar certo. Não meti setas assim no Paris Nice porque é das únicas corridas do World Tour que vamos fazer este ano. Por isso vai ser o objetivo para ganhar. Esta geral é capaz de dar é para o Trending, que isto também não é assim tão duro, com setas para cima. Hoje vamos fazer as primeiras 4 ou 5 etapas, vamos ter duas aqui ao sprint, a primeira provavelmente com vento, depois contra relógio de equipas, vamos ver se isto já está corrigido. Uma etapa de média montanha que acaba numa primeira categoria. E a quinta etapa que tem... Epá, é uma ondulada mas depois fica plana. Para esta primeira etapa o nosso sprinter vai ser quem? O Trending tem 65 de montanha, 70 de média montanha. Eu acho que vou com o Trending tentar ganhar a etapa, eu sei que é melhor que o Dainese. Aí o Dainese tem boi. Então o Trending vai ser lançador, vai estar bem colocado para não perder tempo. E o nosso líder para geral aqui provavelmente é mesmo o Storer. Mas o Vazard... Vamos ver. Entre o Vazard e Storer, provavelmente. Esta etapa parece indefensiva, mas cria muito desgaste. Estamos aqui em mais uma zona de vento, que acho que não está a haver vento, mas é sempre a subir e a descer. Pois ali o final vai apertar bem. E já está a começar a haver cortes no pelotão. Esta zona de vento é já chegar a equipa toda à frente e vou controlar o Trending. Ele está a ser protegido pelo Dainese. Espero que o Dainese fique com energia suficiente para o final. Mas tem, ainda tem a gel e tudo para dar. Isto partiu ainda na subida. Calma, 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 calma. Só somos 18 na frente e eu estou a perder espaço. Tenho que fechar isto antes que comece o vento. Já estamos aqui, bem chegados. E a nossa equipa começa a meter ritmo. Acho que vou sacrificar logo o Dainese, ou não? Pá, vou meter o Dainese a meter ritmo e depois vemos se dá para sprintar, ou se não. Ui, mas isto agora é que está a partir mesmo, a sério. E o Storer não está aqui comigo. Mas está o Boaz Ard. Ui, ui, ui. O que é que fazemos? Fica Boaz Ard. Pá, estou a continuar a meter ritmo porque acho que temos mais possibilidades a ganhar a etapa assim do que o pelotão todo de fogo. E o Trending ficou, mas isto vai juntar, ok? O Vanderpool atacou. Não se cadinha visto isso. Também está ali à frente o Pogacar, mas vai ser apanhado agora. Quem diria que esta primeira etapa ia ser assim. Ui, mas parece que ninguém está interessado a apanhar o Vanderpool. Vai ser o Trentino a ir. E tenta ganhar tempo aos ciclistas a geral. Vamos, 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 vamos. Ele pode muito bem ser líder em algum momento da corrida. E no pelotão também já não íamos fazer nada, de qualquer forma. O problema é que estão, tipo, todos de feita ao vento agora. Já, não vamos conseguir ganhar a etapa. Vai ganhar o Vanderpool, o segundo é lá, o Felipe. E vamos ver o terceiro. Um quilômetro para o final. O Trentino vai tentar sprintar aqui contra o Grundwagon. Sabe que ainda chega? Chega e passa. Ai, o Grundwagon fez-me aqui um movimento, meu Deus. Mas ia passar com toda a velocidade, mas quarto quando matei o Trentino. E já agora vamos aqui ao sprint com o Dainese para ver se está para ir buscar pontos para a verde. Ah, ok, ele está muito para trás, então não. E vamos aqui para a segunda etapa. O Trentino não pode subir para a liderança. Está a 5 segundos da... Ah, 31 segundos, pessoal. Estávamos a 15. Ah, ok, então não podemos subir para a amarela, mas... É entre ali o Dainese de novo, mas é uma etapa muito menos dura. E a seguir é o contra-relógio de equipas, por isso o meu ciclista e o Brenner vão para a fuga. Conseguimos ir para uma puga, o problema é que só somos dois. Vermes e José Ramos. Não vai ser fácil. Será que conseguimos ganhar num pão? Desta montanha, pelo menos. Não importa, dá tudo já. Bora lá, dois quilômetros para o final. Temos o jogo para dar. Não cai, é isso? Vamos. Conseguimos ou não? Surpreende-lo. Parece-me que sim, por enquanto. Ou se calhar está a sair ao seu ritmo. Por enquanto não vou dar vermelho, se ele não se aproxima. Foi, mas ele está muito longe, é. Ganhámos uma terceira categoria. Já podemos é começar aqui a esperar por ele, senão... Ainda vamos é sozinhos. Bem jogado, pelo menos. Primeira seguida que ganhámos na carreira, terceira categoria. Fácil. Ora lá, se prende intermédio eu vou ser o mais perigo possível. A Bermir já se está a passar. Já não quer trabalhar, estamos a perder muito tempo. E estão a chegar a dois. Incluindo a camisola da montanha. Sei que é pior, fogo. A Bermir esforçou-me a passar para a frente. Ora, é que devemos ser o melhor trepador no fim do dia, acho eu. Se ganhámos a próxima subida. Um quilômetro. E Bermir se acelera, não. Não temos sprint ainda, é. Podíamos ter, mas não temos. Ui, mas o Bermir... Parou. Bermir se parou. Será? Seguirá? E já está. O Bermir se foi muito burro, não sabe porquê eu não tinha perdido assim tanto espaço. E eles, tipo, terem feito a ponte, devem estar cansados. Vamos começar logo a acelerar. Um quilômetro para o final da subida. Vamos, só para pressar um bocado, ver se alguém vai ceder. Mas estava a parecer que não. Ora lá. Eles arrancam 400 metros para o final. Não temos mesmo explosividade nenhuma, isto é péssimo. Isto é mesmo péssimo. Fogo. Ora. Ah, mas a Pisma trouxe mesmo ganho da equipa. E vão fazer grande comboio. Lá a porta, depois Vanard, depois vai Lavecoy. E o Trentino. E o Trentino está a ficar puxado e eu também. Ai, ai, ai. O Trentino ataca. Para ver se consegues lançar. Mas acho que já não. Vamos. Estamos bem colocados. Fiz muito bem aquela curva. O Trentino não passa. Vou lá por coi-se frinta. Vamos, 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 vamos. Será que vamos tirar demais? Vamos. Vamos. Ui. Será? Será? E que vitória. Que vitória de Alberto Dainese. Primeira vitória da Todor. Esta foi mesmo no limite nem sei se ganhei, sinceramente. Pá, o sprint é mesmo a nossa arma. E estava ali o Trentino. O Trentino ainda fez top 5, acho eu. Foi por pouco, se ganhámos. E ai, o coi-se esqueceu se lançar a bicicleta. Ou não? E ai, o Merlier não lançou a bicicleta, senão podia ter ganho. Ganhou o Merlier. O que é que foi isto? Que roubalheira. Vocês viram. Nós estávamos na frente. Oh, isto está bem. E agora é contra a relógio de equipas. Vamos ver se já conseguimos fazer. Temos alguém de jeito em contra a relógio. Eu tenho a impressão que não. Temos de perder o erro de tempo. Não temos ninguém de jeito. Ai, ai, ai. É que é só o meu ciclista e o Brenner. Ao máximo. Pois vemos com quem é que chegamos. E a quanto tempo. Só espero que isto não aconteça àquilo de partir. Isto é o que eu peço. Se não partir, eu consigo limitar perdas. Por enquanto, não estou a ter problemas nus com ciclistas a ficarem para trás. Nem nada. Mas também é porque não estamos a andar a um ritmo muito alto. Agora é que vamos acelerar. Brenner e José Ramos. É para acabarem completamente. Não sei o que eles vão dizer que se é puxar bem. E mesmo assim, na curva também não partiu. Bem jogado. Agora é só ficarem na roda. Também não vão ficar para trás, ainda nada. Agora um quilômetro. Não. Vamos fazer bem pior com o objetivo. Mas até estamos a andar bem, parece-me. Não sei porquê. Damos mais no final. É esse o nosso objetivo. Estamos em 20º. E tenho que mudar a câmera de lado. Não me lembrava disso. O melhor tempo era 9.58. Nós fizemos tipo 10.58. Basicamente. Do primeiro posto de um ponto só puxou basicamente o Brenner. E achamos que consegui fazer melhor com o objetivo. Não sei como é que estou as energias dos outros. Mas era o meu ciclista que estava na roda e do nada ele foi para trás. Não sei se estava sem vermelha, mas isso não acontecia antigamente. Fazer pior com o objetivo, mas... Estamos a perder já cerca de um minuto. Na mesma para o primeiro. Ui, agora está o Trentino, mas eu tenho que abrandar um bocado o Sorer. Estava completamente a acabar. Vamos ver. É que o Sorer nem trabalhou. Não percebo o porquê. Vamos a este ritmo e ver se ele não fica para trás. Estava com a energia típica ao lado do Brenner. Trabalhou o tempo todo. Bora. Será que conseguimos bater o objetivo? Vamos ver. O Trentino começa a se enfrentar. Boazardo, bora, 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 bora. Boazardo ainda tinha boa energia, mas vamos fazer pior com o objetivo mesmo assim. Mas não foi mal. Acabamos por perder um minuto e doze. Também a nossa equipa não dava para mais, sinceramente. Na geral, o nosso melhor é o Trentino e a Sorer está a perder dois minutos já. Não sei como é que isto aconteceu. Mas agora vai ser a quarta etapa. Eu acho que isto dá para o Trentino, sinceramente. Mas o Sorer também precisa recuperar tempo, se calhar vai atacar. Então se calhar até vamos atacar com o Trentino na subida, depois da Sorer. Opa, depois dos últimos dias da corrida. Vamos ver como é que fazemos. Quando nós estamos na puga, eles deixam ao máximo irem uns 3 ou 4 ciclistas. Hoje deixaram 10. Como assim? Se tivesse tentado como ciclista, não tinham ido. Estamos quase aqui a chegar a um sprint intermédio. Acho que vou fazer com o Dainese para não alcançar o Trentino. Eles estão com uns pontos muito parecidos, por isso. E o Dainese vai estar disponível pipa às pougas nos próximos dias. Eu devido que o Trentino, se perder tempo, devido que perca a suficiente. E algo bom é que está a trabalhar o camisola amarela ao lado do Felipe. Vou até pensar que era o Merlea, por isso, se não é ele, já não deve estar aqui para o sprint. Ou então estão só a trabalhar para lançar o sprint. Vamos ver. Vamos, dá aqui já o gel. Depois temos a certeza que não há surpresas se ficar sem energia. E eu acho que é bem possível ganhar, mas não estou a ver aqui nenhum sprinter. Na frente. Vamos, Dainese tenta passar. E consegue, já. Mola. Ih, o Mola não estava a lançar do bem da cedo. Mas muito bem. Ninguém teve hipóteses. Já estamos aqui na última subida. Estão todos a ser protegidos. Trentino, Vazard e Storer. Tudo a manter posição. O Vazard está num grande dia. Mas vale ele tentar atacar. Se ninguém vai meter ritmo. Develo tentar a sua sorte. Quando eu digo isto, começa logo a Mola não meter. Ainda por cima já estão a haver ataques. Simon, Nate, Hirschi. Ora lá, Trentino, onde é que tu andas? É competido com o Storer, mas eu quero palpá-lo para o resto da corrida. E o Trentino já está aqui e ataca. Merlea ia tentar seguir. Nem faz sentido. Roglic segue. Ok. Agora temos que ir. Mas eles viram logo o perigo que era o Trentino. Vamos, Storer está aqui com o Pogachar. Hank, Vingard. Será que está? Vamos. E o Vazard está lá atrás. Eu meti o Washington, que é para ver se ele não perde espaço. Mas já está a perder. Ui. O Trentino está a exerir já. Está a ficar assim vermelho. Eu não consigo seguir ninguém. No final, se calhar, eu inventei mesmo. Ok. Mas eles pararam. Ao menos isso. Ok. Mas vale o Trentino manter posição e vai ser o Storer a tentar seguir o Yate. Vamos, temos que cooperar tempo com o Storer. Por isso, vai ser hoje vamos tentar. Vamos ver se chegamos ao Yate ainda. Ele já está com um bom ritmo. Bora, bora, bora. Apenha a roda dele. Ai, não estamos a conseguir. Está difícil. Já estamos aqui com o Zeta para cima, ele não está a andar muito. Sinceramente. Já está a chegar também para o Gatshaw. E se for azar, está muito bem lá atrás a ser protegido. Trentino está quase a ceder. Mas acho que a vitória vai ser para o Yate. Isto agora é um terreno difícil de perseguir. Ai, ai, ai. É a minha vida. Vamos, 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 vamos. Dá tudo. Isto é muito difícil, já. Então vamos ser apanhados pelo grupo do Pogacar e tudo. Meu Deus. Vamos. Não perca espaço para eles. Está aqui o Roglic. Ao menos limitamos perdas. Ao menos isso. Estamos aqui. Não vamos perder nada para os líderes. Facílimo. Acabamos por perder 8 segundos para o Simon Yates. O Blazart perdeu 42 ainda. Pá. Não consigo controlar tudo. O problema é ter muitos líderes. Fiquei sempre no mesmo erro. Não posso cometer este erro. Blazart e Storer são provavelmente os líderes. Mas o Trentino de continuação é o melhor na geral. O que é que eu vou fazer? Nem sei. Vamos só fazer a etapa 5. Eu só vou passar para a frente. Não vou tentar fazer nada. Vou poupar para as etapas a sério. Afinal, o Trentino de continuação é o nosso melhor ciclista. em termos de pontos na camisola verde. Então ele vai a este sprint intermédio. E a etapa também vai ser para ele. Já temos uma etapa conquistada. Ai, não ganhámos. Põe não. Pouco. Lembrei-me disso agora. Mas vamos com o Trentino. Para tentar ganhar bonificações no final. É que eu não desisto desta geral com ele. Ele com bonificações. Vai chegando lá perto. Vamos ver como é que isto corre. Ora lá aqui ao sprint. Vamos. Parece também que ninguém está com muitas ideias disso, sinceramente. Ora, ganhámos espaço e não precisamos gastar isto tudo. Está tranquilo. Estou com a impressão que isto não deu pontos. Não me apareceram ali pontos senhores. Pelo menos. Eu não tentei fazer nada nesta etapa, mas olhem as energias. Eu não tentei fazer nada nesta etapa, mas olhem as energias. Isto desgastou muito. Também dava para perceber logo o acumulado que isto tinha. E estamos muito mal colocados aqui com a Trentino. Pouco. E o Dainese também está a ficar mal por causa de mim. Mas eu acho que a Pouca é capaz de chegar. Estão com 30 segundos ainda. Uma Pouca com Ackerman, Antony Perret e do Jardin. E a Trentino já está aqui na frente, ao menos. Estamos ao pé do Alapcoy. Uma boa roda. Vamos lá, 22 segundos. Isto também acaba mais a seguir. Temos de ter cuidado para não emmencer. Vamos. Dainese vai passar com toda a velocidade. Dainese se surpreendeu ou não? Eu acho que nós é que ficamos fechados. Estamos completamente fechados. Não vamos conseguir passar. Ou então vamos. Mas também já não temos com muita capacidade. Estávamos muito atrás. E... Nem as minificações pômes. E depois desta etapa espetacular vamos acabar o episódio. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau. 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 Tchau.